Vou até começar aqui, vamos falar sobre amamentação e sexualidade. O doutor Moisés já deve estar entrando. É um tema que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em agosto de 2018. Agora a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Olá, boa noite, Thalita! Boa noite, doutor! Deixa eu escrever aqui. Tudo bom? Deixa eu chamar aqui o doutor Moisés. E deixa eu escrever aqui. Boa noite! Boa noite, Cirilo! Como vai? Como o doutor Moisés. Ok. Alô, alô, alô. Oi! Não tô te vendo ainda. Cadê o nosso querido doutor Moisés? Gente, vocês estão vendo o doutor Moisés, não? Peraí. Peraí que ele tá entrando, tá? Oi, doutor Moisés! Boa noite! Oi, tudo bem? Tudo em ordem? Tudo, tudo. Que bom! Obrigado pelo convite, muito bom pra gente conversar. Você sabe que de... Tá dando pra ouvir bem? Tô, tô ouvindo perfeitamente. Vou ver o pessoal. Gente, vocês estão ouvindo? Deixa eu colocar aqui, peraí. Pronto. Tá. Peraí, deixa eu escrever um negócio aqui. Estão perguntando, estão pedindo pra você fixar aí o tema. Pois é, eu tô tentando. Tá. Então, você sabe que esse final de semana, sábado e domingo, eu comecei a fazer um negócio que eu chamei de sessão coruja, né? Que eu entrava às 10h30, 11h e ficava conversando. Com o tema amamentação e sexualidade, sessão coruja é bom, né? Porque aí a gente fala depois do horário permitido. Pois é, né? Mas é só interessante. É, é sem censura. Eu não tô conseguindo fixar, gente. Por quê? Não é só apertar? Você precisa escrever a amamentação, que eu não consigo fazer. Você escreve a amamentação, aí aparece e clica em cima dele. Tô clicando. Aí ele aparece fixar, não aparece? Não apareceu ainda. Não apareceu, não tá indo. Não. Bom, estamos falando de amamentação e sexualidade. E sexualidade. Pronto. A gente vai ficar repetindo aqui. Tá bom, pessoas? Eu não sei o que foi. Não sei se é minha unha. Não sei o que tá acontecendo. Primeiro, quero agradecer, doutor, pela confiança. E quando a gente fala de sexualidade, né? As pessoas... É normal, né? Não tô fazendo julgamento. As pessoas ainda não entendem. E aí eu queria só fazer uma prévia, porque com certeza as suas seguidores vão fazer muitas perguntas, né? E algumas dúvidas. Aliás, é mais um esclarecimento, né? Quem... Olha, já vou falar com você aqui, com essa moça aqui. E quem falou a primeira vez, né? Que definiu sobre sexualidade foi a Organização Mundial da Saúde, né? Isso em 75, tem pouco tempo. O doutor que é da área de medicina e alguns médicos que falam que tudo que é muito... Tudo que é menos de 50 anos é recente, medicina, enfim, eu não sei. Mas que foi a Organização Mundial da Saúde que disse que a sexualidade é uma energia vital, é a procura do amor, né? É ser-se sensual. Olha, foi a própria Organização Mundial da Saúde que fala de sensualidade, né? É a forma como interage com o outro e não tá ligado somente ao ato sexual. E nem a presença do orgasmo ou não. Então, é realmente uma energia. E quando, às vezes, eu vou falar às pessoas... Não, mas você vai falar sobre isso? Você vai ter uma palestra na UAB falando de sexualidade? Porque, gente, mas isso tem a ver também da forma como... Existem outros prazeres também, né? Sim. E aí, quando eu assisti a sua palestra aqui em 2018, a convite da doutora Miriam Santos, né? Tá aí em Brasília, né? Isso. Foi aí em Brasília, né? Foi aí em Brasília. Foi aí em Brasília. E logo depois foi publicado o documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria falando sobre a mamatação e sexualidade. Eu achei... Eu leio quase a cada dois meses, né? Porque sempre tem alguém na consultoria. Então, é muito interessante. Doutor, algumas mães vão fazer perguntas aqui. Quando o doutor fala de aleitamento materno, surge essa dúvida delas. Algumas confessam. Doutor, como é que eu faço? Vou poder ter uma relação? Como é que é a minha relação do seio com o marido? Como é que é isso, doutor? Você sabe que quando a gente fala a respeito de sexualidade, eu vejo a coisa em dois campos que eu acho que sempre vale a pena discutir. E os dois estão focados no seio. Um deles é a questão de o seio ter uma nova função, que não mais a erógena, que sim a de alimentação e nutrição. Então, qual é a representatividade disso para a vida do casal? E o outro lado é o que é que um seio amamentando incomoda tanta gente que as mulheres não se sentem confortáveis em amamentar em público. Então, são os dois lados que eu acho muito mais comum a abordagem e a busca pela amamentação em público do que propriamente pela questão da intimidade do casal. Quando a gente começa durante as consultas e mês a mês nós vamos conhecendo as crianças através das consultas de puericultura, que são aquelas consultas mensais para a rotina, a gente vê muito mais a dúvida da amamentação em público do que a questão... Ih, você está caindo. Volta, volta. Oi. Do que o tema é pesado, está caindo aí. Não, não é, não. Muito mais nesse sentido. Muito mais na questão do que é que o seio incomoda tanto as pessoas, sendo que uma mãe que está amamentando em público, quando tira o seu seio e o bebê mama, não aparece o seio. Então, na prática, é o que é que está no imaginário das pessoas que veem uma mãe amamentando que gera tanto desconforto. Ninguém é obrigado a olhar, mas parece que fica todo mundo fissurado. E o outro lado é a questão da intimidade. Eu gosto muito do documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu vejo um viés que é importante. Eu acho que alguém precisava traduzir esse texto para o português. O que eu quero dizer com isso? É uma terminologia muito técnica, muito psicanalítica, que ela fica de pouca acessibilidade ao profissional que não é da área e aos pais, ela realmente passa por algo desconhecido. Então, se eu sou um pai e eu vou buscar uma referência dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria ou dentro de qualquer universo e que me alerte sobre tudo aquilo que está sendo falado dentro daquele texto, eu me perco no segundo parágrafo. Entendi. Então, eu acho que é legal a gente poder conversar e tentar fazer uma tradução para a vida do dia a dia dessa família, desse casal, desse bebê. Já teve uma pergunta de alguém que eu não sei quem foi, que o bebê tem cinco meses e ela não está conseguindo... É ela que eu estou querendo, que eu quase caí aqui. Vai falando aí que eu acho que eu quase caí aqui. É que eu estou sentada no chão hoje. Então, basicamente, parece que isso já se discutia há muito tempo, a questão de como é que eu vou ter relação com uma mãe. E quando a gente fala de sensualidade, nós estamos falando de sensações, de sensibilidade, ela não necessariamente está relacionada a sexo. e, às vezes, não precisa nem ter essa intimidade, até a dificuldade de cada um dos dois no casal, tanto da mãe, quanto do pai, quanto da mulher, quanto do homem, tanto do companheiro com a companheira, ou das companheiras, enfim, às vezes, de assumir uma intimidade e isso se torna muito mais frequente quando você tem que a recomendação da Organização Mundial de Saúde recomenda leitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda, complementado até dois anos ou mais. Então, quando eu estou falando de alguém que amamenta com cinco, seis meses, uma mudança hormonal, uma mudança de papel, assumir uma nova identidade, enfim, é uma coisa. Quando este ser chega a um ano de idade e ainda não houve uma transição esperada e a amamentação passa a ser um obstáculo, um desafio, uma desculpa, e aí é uma dificuldade de as mães, às vezes, entenderem que, inconscientemente, a fissura, a dor para amamentar, já pode ser, lógico, tem as questões técnicas, práticas, mas já pode ser alguma coisa que já está no seu inconsciente e para a gente que é pediatra e acompanha a família, já liga uma luzinha amarela. Entendi. Entendi. Está ali piscando, né? Já é o emocional, passando para o corpo, literalmente, né? Doutora, eu achei aqui, ela falou, Loulin, ela falou, meu bebê está com cinco meses e não consigo namorar meu marido desde então. Então, aí a questão é entender qual é a razão. Qual é a razão? A gente teve uma vez uma discussão, foi bastante interessante aí numa das redes sociais, no Instagram, não me lembro em quem foi, a questão de você ter relações sexuais na frente do seu filho. Então, isto é uma questão não recomendada, existe um imaginário de que o que pode estar sendo transferido de informação para essa criança que não tem as ferramentas para trabalhar com ela. mas isto faz com que você exclusivamente coloque a questão intimidade, carinho e sexo dentro da cama. A casa é grande, gente. A Criativismo. A Criativismo. Vamos chegar lá. Eu quero ir lendo o que elas vão... Tá. Talvez as perguntas sejam as mesmas, né? Eu não queria deixar ninguém sem resposta. Minha filha está com um ano e sete meses e nessa semana não se interessou mais em mamar. Devo me preocupar? Iria dar o peito até os dois anos. Essa é a pergunta. Olha, nessa... Veja só, nessa situação a gente está muito mais num possível desmame natural dessa criança. Ou é uma fase ou atualmente nós estamos falando nessa semana nós estamos vivendo uma situação de exceção que é esse distanciamento social do mundo e essa permanência dentro de casa. E esta criança quando de repente acorda tem a mãe tem o pai quem que mora em casa almoça tem o pai tem a mãe janta tem o pai tem a mãe ela tem outros interesses. E o mamar nesse momento ele tem a intenção nutricional sim mas também tem a intenção de vínculo e uma transição natural do amor do peito pelo amor do colo pelo amor do carinho acaba sendo uma coisa do aconchego acaba sendo uma coisa natural. Então de repente e às vezes olha que engraçado o desmame é muito mais sentido pela mãe do que pela criança talvez porque ela não estivesse preparada para isso mas aparentemente vamos colocar bem entre aspas o trabalho foi bem feito e esta criança se sente confortável e segura para poder falar que olha eu acho que essa minha fase pode estar terminando e eu consigo hoje ter uma estrutura para passar para a próxima fase e o peito passa a ser assim é um alimento mas ele pode ser ele já é uma parte da alimentação complementar a alimentação primordial dessa criança nessa idade é comida e ela já pode se sentir confortável em não querer amamentar isso para ela ser absolutamente natural verdade eu já sou avó não sei se vocês sabem mas eu amamentei quatro crianças os meus três filhos e na época podia se dar mamar mesmo para um sobrinho a mãe teve problemas a minha cunhada na época ela não 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 tinha leite não tinha aquelas informações enfim e aí ela falava você tira o leite para dar para ele eu falei não meu peito está muito grande traz ele que ele esvazia logo aqui os meus seios e quando e aí eu estava amamentando as duas crianças quando ele quando eu parei de realmente já amamentar ele quando ele já tinha quatro meses mas não era todos os dias eu senti isso mesmo ele não sendo meu filho eu chorei faz muito tempo mas eu me lembro que eu me senti inútil então é tão legal as perguntas são sempre pertinentes eu não estou aqui para falar de mim mas enfim lógico mas sempre a gente fala não tem as nossas vivências que são boas a Emia falou olha tem um filho de dois anos e dois meses que mama uma vez por dia e minha libido até hoje é baixíssima bom eu vou falar e o doutor complementa muito bom estar com o médico aqui libido também libido é uma energia vital é realmente uma energia por isso que a gente vai falar muito de energia aqui bom eu quero fazer sexo eu quero fazer sexo com meu marido minha companheira enfim mas tudo começa por aqui mesmo é pela nossa mente né e tem às vezes pode ter sido o seu caso se você quiser falar aqui a amamentação mulher que está amamentando né com tudo aquilo toda aquela descarga hormonal ela tem pouca lubrificação algumas mulheres a maioria delas tem pouca lubrificação vaginal isso já causa um constrangimento logo no início depois da quarentena porque eu acho que é a única época de quarentena que é 40 dias né não sei se até hoje o resguado são 40 dias é por aí por aí na minha época era né meus patos mas enfim e muitas vezes na maioria das vezes né é fisiológico acha como é que está as suas vitaminas como estão os seus exames né as pessoas me procuram eu sou especialista em sexualidade olha eu quero um produto eu também comercializo produto a primeira coisa como estão realmente os seus exames como está a sua alimentação eu quero mesmo fazer sexo né então as vezes a pessoa fala você romantiza muito o sexo começa no bom dia no boa tarde naquilo né o que eu estou conversando com meu companheiro mas na maioria das vezes é então como está os seus exames eles estão em dia né então eu falo que produtos sensuais né que antes se chamava produtos eróticos hoje é sensual porque quem consome muito esses produtos doutor são casais são pessoas casais pessoas que tem relação de risco né então e a cada ano esse mercado aumenta mesmo eles investem muito porque estão aí ajudando realmente os casais então como estão os seus exames a sua libido é o que você pensa não eu quero mesmo né então na hora de fazer ou eu não quero tá mais ou menos assim como é que está a sua intimidade com o seu com o seu companheiro então tudo isso né eu sei que tem a parte sensual como você resgata essa sua parte sensual aí quando o doutor eu queria fazer uma observação que eu indico dizem que da dica é leviano mas a gente acaba orientando e dando um norte pra quem nos cura então tem olha eu não quero né eu não quero tá a minha cama é compartilhada meu filho acaba dormindo comigo eu não quero levar pro outro quarto mas eu não quero fazer sexo no mesmo quarto que o meu bebê e também os meus seios tá jorrando é a mesma pessoa ela me fez você pergunta tá jorrando leite eu fico constrangida com meu marido e tal eu falei olha toma banho juntos não sei se todo dia você vai tomar banho junto eu não sei se todo dia você tá no pique de fazer um amorzinho gostoso mas toma banho ali você resolve os dois problemas que você acha que tem né toma banho ali né com ele e tal você vai querer porque assim como o homem e a mulher o homem já olha pra mulher e fala agora ela é a mãe do meu filho e cadê aquela mulher sensual que a gente fazia e desfazia nessa casa e tudo né então tem a linguagem verbal é óbvio que você não vai sentar e ficar só trocando ideia sobre isso isso seria recomendado mas a gente também não é assim e tem a linguagem não verbal também né que é essa um dia chama vamos eu acho essa do chuveiro pra mim é uma das melhores ela não fica constrangida de estar que ela falou eu tô jogando leite o alimento do meu filho fora né então como o doutor falou a casa tem vários tem vários ou não cômodos ou não mas sempre o banheiro vai ter uma porta e você não fica constrangida e naquele momento você é a mulher né você é a mulher o seio vai estar dolorido ou não vai estar mas o seu corpo todo é erógeno ai mas isso você sempre fala Cátia gente é uma questão realmente de se permitir se você está ali com o seu marido o seu companheiro pai do seu filho né ou a sua companheira enfim independente da relação mas aquela pessoa está ali com você quando você estiver ali mesmo que seja correntinho ou não esteja 100% né bom não é doutor é por aí mesmo a questão é saber também assim veja normal né o que que é normal não é uma questão de julgamento sim é a disponibilidade se já é um assunto que já está saindo chegando à tona quer dizer está saindo olha isso está acontecendo até hoje isso está incomodando o casal ou a mulher ou o homem no caso é talvez seja momento de procurar uma ajuda profissional sim né que nem tudo a gente consegue resolver ou até enxergar de repente vai chegar no profissional o profissional vai avaliar examinar e orientar e vai falar olha tranquilo segue é uma questão esperada nesse momento ou não e aí juntos vão discutir o que é o fundamental e o importante para cada caso não é receita de bolo os vínculos são diferentes as pessoas são diferentes então é importante analisar sempre cada caso também concordo cada caso realmente somos indivíduos né doutor isso e somos indivíduos eu gosto muito de falar somos singulares não tem como né e procurar realmente ajuda tem coisas que não adianta você procurar no oráculo né que é o Google eu falo que o Google você vai procurar lá no oráculo o que é isso o que é o que é é verdade de uma gravidez para o outro não é a mesma coisa né exatamente exatamente ah mas vocês estão puxando sardinha cara você está puxando sardinha para você mas gente procure profissionais que estão ali primeiro para te ouvir né eu vi que o doutor é apaixonado por Rubem Alves eu também sou gosto gosto muito é ouvir minha orelha é grande olha que minha orelha é gigante então meu ouvido acolhedor ouvir ouvir não para repater é só para você entender ouvindo quantas pessoas ouvindo elas mesmas elas já tem ali opa peraí e não patologizar as coisas né olha estou com um grande problema não consegue realmente procurar ajuda né verdade verdade né vamos lá o que mais seguindo vamos lá meu filho tem um ano e onze meses e desde então nunca mais me senti desejável apesar do meu marido demonstrar o mesmo interesse o mesmo interesse que antes odeio que ele pegue nos meus seios porque ainda mamento e eles estão murchos é normal então você sabe que é uma coisa interessantíssima né parece que quando a mulher engravida e tem um filho ela só tem seio ela não tem mão ela não tem boca ela não tem pernas ela não tem um bumbum ela não tem nada ela só tem seio e a sensação é que se não mexer no seio não tem porque tá lógico não dá pra pegar o seio tirar e falar pronto agora eu tô sou uma mulher e não sou não lógico que não é enquanto esta mulher amamentar ela vai ser uma nutriz uma lactante isso é definição isso é acontece mesmo existem algumas alterações hormonais por conta disso se o marido demonstra interesse e ela não se sente desejável onde está esse nó que precisa ser desatado que não consegue compreender que o marido deseja se o marido deseja não interessa se é baixo alto gordo magro banguela careca o marido deseja e de repente isso pode ser conversado trabalhado e a autoestima melhor melhor trabalhada mesmo não quero que pegue nos seios faz-se esse acordo até que as coisas se tornem mais naturais ah mas ele olha conversar eu não quero que tem mesmo dentro de sexo a gente tem situações que não nos deixam confortáveis tem gente que gosta tem gente que não gosta de repente faz-se um acordo né que neste momento onde eu estou nessa situação nós poderíamos tentar pensar em outras formas de carinho e de cuidado e até um toque no seio não existe o problema pode existir o problema na intensidade enfim mas eu acho que conversando é viável que este interesse que o marido demonstra possa ser um bom combustível para uma transformação para ela isso mas sem tirar essa culpa né Juliana Juliana depois você me envia um direct e a gente conversa sobre isso tá bom nós vamos porque esse normal o que é normal o que é normal foi o que a gente acabou de falar não existe a receita do bolo cuidado com o oráculo né tem ali o que eu acho o que a que a irmã a amiga aquelas coisas não né isso é muito íntimo e não patologiza as coisas tá na maioria das vezes na maioria das vezes é realmente uma boa conversa entender e você realmente ser acolhido eu gosto desse acolhimento né muito legal muito legal peraí como é que foi né você tá ouvindo e me analisando eu tô te ouvindo porque às vezes você realmente não eu sou sensual eu sou sexo acho que todo mundo acorda sensual todo dia mesmo com ou se tá amamentando ou tá com seu ungusto só queria fazer um parêntese aqui rapidinho semana passada eu falei com uma cadeirante né ela teve um acidente se tornou cadeirante e aí veio várias pessoas falando e ela falou assim olha tem dia que eu me acho sexo tem dia que eu não me acho mas não é só porque eu estou hoje nessa condição né então é é normal a gente ter esse esse normal ou tanto homem mulher mulher mais velha mulher mais jovem mas se não procure ajuda me envia o direct e a gente conversa tá bom Juliana bom deixa eu ver mais aqui teve uma pergunta que eu achei ah minha bebê acorda muito a noite acorda muito me sinto muito cansada por conta de noites fragmentadas imagino nada de libido marido espetacular queria mais energia ó salva de palma pros homens viu falta um um dado aqui que é legal que isso faz muita diferença a idade da bebê tá é numa idade mais nova vamos colocar isso aí até os talvez os seis meses o bebê acorda mais pode acordar mais à noite por várias razões uma delas é como proteção contra síndrome de morte súbita infantil na época da caverna se todo mundo dormisse à noite acordava todo mundo comida de animais selvagens então a noite já tem isso já ficam despertar pra sobrevivência lógico que o bebê que acorda muito à noite com quatro meses é diferente de um bebê que acorda muito à noite com um ano isso pode ser conversado com o pediatra pra tentar adequar um pouquinho as características desse sono mas até dois anos de idade é comum que a criança acorde à noite não com essa frequência e lógico que este cansaço não tira só libido tira o humor acorda indisposta está mais cansada mais irritada neste momento havendo a possibilidade o marido espetacular pode ser um grande apoio uma frase que a gente coloca muito frequentemente isso vale pra amamentação mas isso vale pra vida marido não ajuda marido compartilha marido participa tirando gestar parir e amamentar ele pode fazer absolutamente tudo então talvez ela pudesse pedir é sempre bom às vezes a gente acha que o outro é obrigado a entender o que eu estou passando na minha cabeça a gente já vive junto faz tempo você devia saber ele podia saber mas podia não saber pode não ter que ser dito tudo sempre e dizer daquilo que está se sentindo então olha eu estou me sentindo cansada e estou precisando de alguma ajuda de apoio talvez a rede de apoio pudesse ser ampliada pudesse ser melhor adequada para que este cansaço fosse compartilhado e isso diminuísse a necessidade de ação dela para que ela pudesse dormir um pouquinho também dormir de dia também enquanto tirando a amamentação os outros cuidados podem perfeitamente ser feitos por outra pessoa eu tenho como eu falei sou avó meu netinho tem o mais novo eu tenho oito netos e o meu netinho mais novo tem um ano eu estou aqui só pensando eu não vou falar oito netos eu estou fazendo uma conta aqui tá bom fala e aí a minha filha muito muito vaidosa a casa muito arrumada aquela coisa toda e aí esse último neto agora eu acompanhei a gravidez dela porque eu morava em outro estado e aí vou falar uma coisa que vai encaixar para a maioria das mães que estão aqui a super mulher inventaram que tem a mulher maravilha né então ela ela tem que estar bonita ela tem que estar depilada ela tem que estar com a unha feita o cabelo maravilhoso fazer comida gostosa ser uma boa nora ser uma boa tirar boas fotos a casa tá impecável tudo impecável fazer sexo selvagem três vezes por semana essa mulher não existe essa pessoa não existe e aí um dia minha filha mãe a casa tá bagunçada olha quando as crianças durma quando as crianças dormirem para de querer aproveitar aquele sono isso eu estou aconselhando eu aconselho para minha filha porque a minha sogra na época me falou isso quando as crianças estiverem dormindo aproveita aquele soninho sem fazer as coisas não sabe por quê durma junto com ele para que diminua sua fadiga para quando eles estiverem acordados quando ele acordar você vai ter que estar acordado você vai deixar ele acordado sozinho então né que foi o que eu estou falando durma permidas né ai é muito simples falar mas são pequenos é de pouquinho em pouquinho são pequenos aptos e aquela tua cobrança né gente eu não sou psicóloga tá a gente está falando toda hora da cobrança mas assim é aquela cobrança que a gente tem muitas mulheres têm da culpa não que eu tenho que ter tudo isso essa pessoa não existe e essa que falou que o marido é espetacular é realmente do óbvio óbvio mesmo que a gente tem que falar e tem que pedir mesmo né peça né você está elogiando ele está aí é seu marido é seu gatão né e tal e libido como eu falei sempre procure ah mas está tudo ok eu estou com pouca é porque o seio eu falo muito viu doutor mas falando falando das mulheres né duas coisas que eu presencio na consultoria quando são mães que estão amamentando é a lubrificação né algumas tem a lubrificação a lubrificação só está na cabeça não às vezes é fisiológico mesmo né na maioria das vezes é mas eu não vou falar de percentual porque eu não vou ser leviana e o seio a lubrificação nem está relacionada à feminilidade do ato sexual né quer dizer a mulher que não lubrifica então ela não é mais mulher né está relacionada igual a ereção do homem pronto não é mais mulher e o seio também é algo feminino então aquilo ali já dá todo aquele choque ali então é você e o seu companheiro tem um vergonha de falar estou há 10 anos casado tem a linguagem não verbal agora quanto ajuda eu acho sim que o óbvio tem que ser dito né doutor sabe que deixa eu abrir um espaço aqui para uma grande grande amiga uma pediatra que eu de coração olha eu caí olha eu caí de novo olha você caindo outra vez que é a Ana Heloísa e ela colocou algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena a gente ler eu vou ler aqui para vocês porque ela é ela é uma delícia ela é uma graça que é o seguinte deixa eu ver por onde começa aqui esse lugar de mãe muitas vezes a mulher morre para si mesma às vezes é temporário às vezes não a imagem da virgem mãe ai 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 acho que a mulher só realmente se empodera quando se apropria do seu gozo se dá permissão a ocitocina é sexy mas o cansaço realmente acaba com qualquer deusa você sabe que que eu acho que é eu agradeço demais o teu convite para a gente poder conversar mas eu acho que com extrema mais propriedade este lugar de fala é um lugar da mulher eu estou aqui para fazer o seu contraponto na questão clínica em algumas coisas da experiência mas esta fala aqui a sensação eu acompanho eu tenho 40 anos que eu sou formado então acompanhei muita gente mudei minha forma de trabalhar quando eu conheci um pouco mais quando eu fui eu me permiti ouvir muito eu te acompanho eu já vi esse relato eu já vi essa confusão quando eu fui acolhido dentro do meio e essa aceitação fez uma diferença enorme na minha vida mas eu acho que essa fala da Ana Heloís é uma fala perfeita é o espaço a gente fala de coisas fisiológicas tem ocitocina tem prolactina que pulam pela janela quando você está morrendo de sono não dá para sempre ser não rola não vai e é uma coisa que eu ouvi de um outro grande amigo de um outro pediatra que eu curto muito que é o é o Daniel Becker eu estava ouvindo ele conversar com a Cris Nicholas que é uma coisa que a gente pensa muito parecido que é basicamente assim o sentimento ele é legítimo eu não posso controlar o que eu sinto ah eu tenho medo por eu ter medo eu não saio de casa eu posso controlar e trabalhar com o resultado das minhas emoções mas eu não posso evitar e não legitimar a minha emoção a gente fala isso das crianças isso vale para a mãe e para a mulher com toda certeza ela sente-se sem libido sim ela tem esse direito de se sentir assim e não se culpar por causa disso bom isso incomoda vamos trabalhar vamos conversar para mudar isso e não ignorar né doutor ignorar nunca nunca ignorar eu li um texto que eu achei muito oportuno a respeito dessa nossa época do coronavírus que é assim a gente precisa parar de falar que tudo vai acabar bem gente morreu nós estamos numa situação de confinamento que não é o nosso habitual estamos com muito medo de adoecer estamos repensando e ressignificando as nossas vidas eu não posso dizer que tudo vai acabar bem eu posso dizer que tudo vai passar eu posso dizer que torço para que todos cheguemos lá quando eu digo para você que tudo vai acabar bem eu estou minimizando tudo que eu estou sentindo agora então quer dizer que imagina lógico que não e se a mulher está passando por uma situação onde ela tem esta sensação eu não posso dizer para ela olha fica calma que tudo vai acabar bem eu não sei eu não posso quando eu digo que tudo vai acabar bem eu estou dizendo que tudo aquilo que ela está sentindo agora não tem significado tem muito significado ele pode ser uma fase ele pode interferir na vida dela ou ele pode simplesmente ser alguma coisa que é natural e que vai passar que vai passar isso sim isso a gente pode dizer a gente pode dizer que essa situação que nós estamos vivendo hoje vai passar e se quando passar essa situação eu for a mesma pessoa que eu sou hoje eu perdi uma oportunidade enorme de aprender de valorizar de compreender por exemplo que a gente pode estar conversando aqui numa live não é que a gente pode ter pessoas ao redor conversando à meia-noite onze horas onze e meia sempre a gente vai ter eu brinquei eu quis fazer a live a sessão coruja quando eu falo sessão coruja só entende quem namora é a música da Rita Lee toda hora é a hora da sessão coruja eu só entendi quem namora isso é antigo então talvez é assim a gente tem significados próprios que precisam ser trabalhados e precisam ser mudados nós temos que aproveitar esta situação pela qual nós estamos passando para transformação eu não sei o que vai acontecer depois o que vai sobrar o que nós olha eu fico imaginando por exemplo olha que coisa que sensação né essa é uma patologia que ataca todo mundo e entre o grupo de risco você tem os idosos isso quer dizer que muitos vovôs e vovós não estarão aqui quando essa situação passar gente nós estamos perdendo nossa história os netos estão perdendo uma referência uma referência única uma referência muito difícil que hoje estão afastados mas a questão de chegar ao final desta fase e ressignificar as vidas do mundo pelo amor de Deus não estou querendo colocar a sexualidade a mulher comparar com a pandemia não é isso mas é um momento de uma transição imensa imensa aquelas pessoas que acham que ah eu vou amamentar e meu filho vai seguir o meu ritmo a minha rotina nada vai mudar na minha vida não a expectativa acaba frustrando você fala demais eu falo pra caramba também eu adoro quem fala nós somos discípulos de Rubem Abos eu falo muito mas eu ouço muito também porque a gente precisa né olha eu vou agradecer obrigado a gente conversa mas a gente vai fazer mais lives mas eu queria até falar um que tudo né tudo tem realmente tem a ver com o que a gente está falando com o que a gente está passando todo mundo ressignificando suas vidas eu peço pra sair mais leve de toda a situação né e falando um pouco de sexualidade doutor isso vamos voltar vamos voltar isso não 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 vai bater com o que o doutor falou também eu estou escrevendo dois livros e um audiobook estou falando um audiobook escrevendo dois livros porque é a sexualidade na época na quarentena né na pandemia então assim o nome de um dos livros eu ainda não sei mas a cada dois dias tem algo absurdo referente à sexualidade né primeiro era que fazer muito sexo deixava seu corpo imune ao vírus surgiu isso sim sim verdade verdade vários vídeos e foi um dia que eu apresentei eu apresento um programa né numa rádio aqui em Brasília eu falei gente não não né e e e aí depois que o que era tá mais propício para o era um era um castigo de Deus para os homossexuais aquelas coisas a gente fala que isso é absurdo mas se ouve muito isso aí eu fico pensando assim por que que a gente tem que falar tanto de sexualidade porque em todas as áreas tem muita gente falando e tem muita gente falando besteira muita gente com dúvida tá aí que é uma coisa né que ela é mais do que só o ato sexual que o ato aí tem muita gente que fala mas é mais que o ato sexual por que que a gente não fala do ato sexual que é gostoso que é uma coisa bacana e aí falar uma coisa engraçada que não é engraçada o número de divórcios aumentou depois disso vai aumentar o número de divórcios então essa relação já estava falida faz tempo né com certeza e as gestações também né vai aumentar o número de divórcios e as gestações né provavelmente né provavelmente é a expectativa isso também é legal então estou fazendo está tendo sexo gostoso está todo mundo tendo seu orgasmo ok bacana eu sou a favor disso e aí aí volto a não ressignificar o que o doutor falou então você não estava só empurrando com a barriga esse relacionamento isso tem a ver com intimidade então você só estava morando dormindo com alguém essa intimidade estava perdida né a intimidade com carinho era só um hábito né então e aquilo fala que não é não é puxando a culpa pra você olha a culpa foi minha primeiro a se tirar da culpa mas quando tem uma atitude assumir aquilo e falar não por que que eu não por que aí é que tem por que que eu não fiz isso antes né essa ressignificação então se eu não fiz então agora eu vou fazer né eu vou fazer mais ou eu vou fazer menos realmente traz mas não tem como a gente tá fazendo as lives e não falar do isolamento não tem como a gente tá vivenciando isso né eu moro em Brasília hoje eu fui no ministério tinha não tinha ninguém eu tive obrigatoriamente eu tive que ir porque né tenho trabalho pra fazer mas enfim sair de máscara aquela coisa toda realmente dar atenção pro rapaz do Uber que a gente sempre conversa e tá ouvindo mas não assim né aquela pessoa aquela pessoa do café que tá ali não tô falando eu sempre converso com todo mundo eu converso até com a árvore mas ressignifica mesmo a gente assim né realmente o nosso lado humano e como vem isso pra nossa realmente né intimidade doutor tem uma moça que fez a pergunta subiu aqui eu queria falar diga ó a Ana falou assim caramba isso sobre os avós é muito sério é sério né essa relação que nós temos com os avós eu fui criada pela minha avó hoje eu sou avó e assim dizem que a avó estraga os netos e tudo mas é realmente é uma outra relação né é uma coisa gostosa aquela referência gente é muito né é nossa família é diferente é diferente é diferente mesmo e eu estrago mesmo o pediatra não tá ouvindo minha filha não tá ouvindo né eu falo não deixa né não vou interferir mas ela falando não ele tá mamando ele tem um ano e seis meses ele tá amamentando né ela eu quero sair você fica com ele e tudo aí quando ele chora eu falo ele quer o peito deixa a balada e volta você e o marido e volta que aqui em casa todos somos a favor do aleitamento materno óbvio quando pode tem mulheres que não pode mas doutor eu queria falar uma coisa aqui que eu eu atendi já faz um tempo três sessões de uma moça eu sou consultora em saúde e educação sexual eu não sou terapeuta porque a consultoria ela é mais leve eu ouço a consultoria ouvir diagnosticar e encaminhar né a terapia é tratar eu gosto de ficar com o que é leve e o que que ela fez ela interrompeu a amamentação porque ela tinha receio do marido deixar ela por ela não conseguir fazer sexo com ele né isso é muito comum isso é muito comum e nós temos que dizer né de novo é não ao julgamento mas assim procure ajuda procure ajuda e aí ela só veio depois fiz ali né umas coisas deu o diagnóstico eu falei assim mas você falou com ele não eu falei que meu peito secou eu não falei porque o que que ela tinha prótese de silicone ela ficou né já tinha então ela ela falou que na gravidez e tudo cada um tem uma pele né ficou aquela coisa toda e ela interrompeu e depois ela se sentiu culpada porque que essa criança adoeceu quando o doutor fala que isso é bem isso é recorrente acontece o que que o doutor tem a dizer sobre isso olha de novo né eu acho sempre que é uma oportunidade boa pra conversar o pediatra é um acolhedor nesse momento a conversa a informação é sempre importante o medo vamos voltar pra questão o medo ela tem o direito de ter o medo óbvio ela acha que por alguma razão o marido não vai querê-la nesse momento e tal primeira coisa conversar com ele né mas ele pode ser um medo e a gente não conhece a situação a dinâmica familiar até gerado pela situação familiar que existe ali a questão é a compreensão isso é o tema de todas as discussões né é a compreensão de que não existe um seio que alimenta e o outro que erotiza é os dois são o mesmo os dois estão ali e a libido a erotização a sexualidade não ficam necessariamente focadas só no seio é e você imagina nós estamos falando de gente que tem intimidade essa mãe amamenta na rua se ela quiser e se sentir confortável e sem aparecer o seio aparece muito menos por exemplo do que nós falamos sempre isso do que a exposição no carnaval a exposição nas praias e pra isso ninguém fala nada e muitas vezes esse preconceito ele é da mulher então o que que vai no imaginário da mulher que vê outra mulher amamentando e as justificativas que a gente escuta são assim ela está fazendo ela está tentando sensualizar para o meu parceiro ela está tão ocupada e entretida naquilo que ela está fazendo que é a amamentação que eu duvido que ela saiba quem é que está passando ali mas as pessoas se manifestam as pessoas olham feio as pessoas se esquecem que foram amamentadas também mas também não precisa ficar mostrando o seio em público então fala isso no carnaval todo mundo de roupa de astronauta porque pode aqui e não pode aqui então a grande questão é que o seio envolve uma aura de sensualidade e inclusive existe essa questão até para aproveitar para tomar no assunto muitas mulheres que colocam para a gente assim olha cada vez que o bebê suga eu sinto sensações de sensualidade de libido e eu me sinto mal com isso então de novo fisiologicamente o mesmo seio que amamenta é o seio que é o sensual e que tem as sensações de erotismo ah mas é o bebê sim mas é um bebê sugando um seio que estimula hormônio através da mesma via isso é natural pode não acontecer com todas as pessoas pode acontecer até com bem poucas mas não existe a necessidade de se sentir culpada a mulher já tem pouca razão para se sentir culpada quando nasce o seu bebê e aí é o resto do tempo achando razões para isso e elas começam a aparecer de uma forma sem controle é é uma excitação nova é uma situação difícil é uma situação que merece atenção merece atenção da mulher e isso já tem acontecido mas a gente espera que isso seja muito mais normal que se peça ajuda ajuda para o parceiro quando eu falo pedir ajuda não quer dizer assim me explica o que fazer não conversa explica para o parceiro e fala assim olha nesse momento quando o bebê está sugando eu tenho uma sensação aqui estranha então eu não me sinto confortável para a manipulação do meu seio porém quero beijar você quero te abraçar quero dormir de conchinha isso tudo faz parte do trajeto para a retomada de uma vida tradicional a que tinha antes de ter filho nunca mais nunca mais isso tudo muda mas que exista sim o carinho que exista sim o cuidado que exista sim a possibilidade de que um casal se mantenha um casal apesar ou com a amamentação e que nenhum estimule o final do outro nem a amamentação prolongada vai eliminar a sexualidade e nem a necessidade da sexualidade elimine a amamentação então são concorrentes dá para ser isso 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 doutor a gente tem cinco minutos mas eu quero fazer uma pergunta que a pessoa enviou no direct as pessoas não querem falar mas eu gosto muito das perguntas sobre o sugar que o doutor falou e que é bem isso mesmo a sensação de prazer às vezes é só um gatilho quem está amamentando quem está sugando eu estou tendo um prazer nessa amamentação porque eu estou amamentando alimentando o meu filho esse bebê ok mas a sucção é a mesma na parte do erotismo que entra agora é o marido aí tem muitas mulheres que não deixam o homem sugar por uma questão de higiene essa pergunta veio umas três hoje no direct eu só que o doutor desse essa comentário sobre isso olha pode se o homem a pergunta é o homem pode sugar pode desde que não seja existe um tipo de amamentação que a gente chama que é amamentação em tandem que é quando a mulher faz a engravida ela continua amamentando o seu bebê enquanto ela está grávida isso se chama lactogestação e depois que o bebê nasce é amamentar ao mesmo tempo o bebê recém-nascido e o mais velho que essa sucção do marido não seja em tandem na hora que o bebê está amamentando que seja num outro momento e que todos os cuidados sejam tomados de higiene e que óbvio são momentos diferentes que requerem situações específicas não existe uma característica de não fazer eu já vou te contar uma história que é o contrário disso é uma mãe que chega na consulta e fala o seguinte a gente pergunta sempre assim tá é rápido a gente dá um ou dois seios para o mamado a recomendação é por alguma razão Deus te deu dois seios alguma coisa ele quis dizer você oferece os dois o bebê vai te dizer quero um não quero um ou dois tudo bem ah não eu dou um só mas por quê porque o outro é do marido o marido determinou que este seio é dele e o outro seio é do bebê até isso a mulher é obrigada às vezes não é não é que ela seja obrigada mas ela passa sem contestação óbvio que isso vai trazer repercussão mais tarde para a família toda inclusive para esse bebê não sabe o que na cabeça do homem é assim por isso doutor eu vou lançar um curso de reeducação sexual para adultos é uma boa é uma boa é sério ele não teve o homem e a mulher não teve que foram jovens há um tempo eu também não tive hoje eu trabalho com isso então aí vem o julgamento também mas ele está falando isso mas você está na cabeça dele alguém deve ter passado para ele olha não mistura porque eu sou fumante e esse seio é o erótico e esse é o seio que amamenta são são tetas diferentes né isso é diferente bem 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 pertinente doutor eu quero te agradecer não quero que caia a nossa live obrigada pela confiança obrigado você eu 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 acho daqui mais um mês ou um mês e meio a gente volta com isso se o doutor perfeito sem problema muito bacana quando eu chamei o doutor vai cair mas quando eu chamei o doutor é por isso não não só para chancelar o que eu falo mas é porque falar de aleitamento materno tem que ser alguém com propriedade mesmo né então se o que pode quando um pediatra fala tem expertise em aleitamento materno que o homem pode sugar é diferente é diferente tira eu espero que essas pessoas que tenham assistido que tenham tirado esse muito peso delas falam opa peraí não tá legal aqui então deixa eu procurar ajuda um beijo fica com Deus eu vou salvar obrigado viu foi realmente muito bom daqui um mês a gente conversa até o doutor vir pra Brasília até o gosto dourado se Deus quiser gosto dourado eu tô aí falar com a Miriam avisa com a Miriam que se ela não me quiser eu vou lá mesmo do mesmo jeito ela quer ela quer a graça quer todo mundo quer viu beijo beijo obrigado tchau 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 Obrigado.